No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Fluig. É o segundo post sobre Fluig que a gente faz. E a gente vai inaugurar uma sequência de posts sobre Fluig porque tem uma demanda muito grande de pedidos dos usuários que mandam para a gente pedindo para falar alguma coisa sobre o Fluig. E o que a gente vai falar hoje é sobre o GED no Fluig. Vamos fazer um exemplozinho de criação de pasta, de arquivo e como é que controla os níveis de segurança, certo? Então vamos lá. A primeira parte que a gente tem que fazer é entrar no Fluig. Vou aqui logar. Vou colocar minha senha aqui. Esse é um Fluig que eu instalei no meu computador, certo? Então eu estou acessando aqui Base Local. Ok, está avisando aqui sobre a atualização. Não vou fazer agora. Beleza, para acessar a parte do GED, eu vou clicar aqui em Documentos. Ok, já apareceram todas as pastas. Para quem não sabe, o GED é a Gestão Eletrônica de Documentos. É uma forma de você controlar os seus documentos sem ser em papel. Você coloca eles digitalmente num sistema informatizado e organizado. Então a gente vai mostrar que o Fluig faz isso e que você pode colocar níveis de segurança nos documentos. Então, você pode ter determinados documentos ou pastas que você dê acesso a todos os seus funcionários, seus colaboradores, mas algumas pastas você coloca uma restrição maior de alteração, de visualização, certo? Então, vou fazer o exemplo aqui de criação que você vai entender bem direitinho como é que funciona isso aí. Vamos lá. Então a primeira parte que eu vou fazer aqui é criar uma nova pasta. Vou colocar aqui Test, Fluig, User Function. Ok, pasta criada. Agora vamos editar as permissões dela. Para editar tem que vir aqui nesse menu lateral direito aqui e colocar propriedades, certo? A gente vai logo para a parte de segurança dela. Aqui em segurança é separado em duas partes, permissões e restrições. Primeiro a gente vai ver a parte de permissões. Você vê que já apareceu um usuário aqui, que sou eu, com todas as permissões, porque foi eu que acabei de criar essa pasta, certo? Então, aqui a gente tem os níveis de segurança. Vamos lá. São quatro níveis de segurança que o Fluig disponibiliza para pastas. O L é questão de leitura, então você pode ler o que está na pasta. Então, se você marcar aqui, esse usuário vai poder só ler. G em relação à gravação em arquivos da pasta. Esse G aqui realmente só se aplica à pasta e a formulários. A arquivos ele não se aplica, a parte de gravação. Então, se um usuário tem L, ele só pode ler. Se ele tiver G, ele pode tanto ler como pode gravar arquivos. O M é a questão de modificação. Então, se o usuário tem o M, ele pode fazer também alteração de arquivos dentro da pasta, certo? Então, você vê aqui, você percebe que você marcando um nível, os outros anteriores, você já fica com acesso. E o último nível é o T, que é o total. A diferença entre o T e o conjunto, M, G e L, é que o T você pode dar acesso a novos usuários, certo? Então, como eu estou com acesso T aqui, que é o acesso total, eu posso vir aqui e colocar mais um colaborador. Posso vir aqui e colocar outro usuário, certo? E, além desses níveis de segurança, tem esses outros itens aqui, que é listar conteúdo. O listar conteúdo é permitir você ver quais são os arquivos que estão na pasta. Porque mesmo que você dê o acesso de leitura ao usuário, ele não vai ver quais são os arquivos. Ele pode até acessar o arquivo se ele tiver o link direto do arquivo, mas ele não vai poder ver quais são os arquivos da pasta. Certo? Então, nesse listar conteúdo, você vê isso. Download de impressão é para poder fazer o download do arquivo, certo? E todas as versões é se essas permissões vão ser aplicadas a todas as versões do arquivo. Confesso que essa parte de todas as versões, eu não cheguei a mergulhar fundo nisso, não. Porque quando você altera um arquivo, ele vai criando versões deles. Mas, eu não entendi muito bem essa parte de todas as versões, não, de segurança. Mas, por isso que eu estou deixando desmarcado aqui, certo? Então, eu coloquei um usuário a mais, ele só tem direito a listar conteúdo e ler os arquivos, né? Certo? Usuário 1. Ok, então, em relação a permissões. Só que, às vezes, você precisa fazer uma permissão bem global e uma restrição específica. Por exemplo, você quer que todos os seus funcionários vejam os arquivos da pasta X. Mas, você quer que determinado usuário, determinado grupo não veja. Então, apesar dele fazer parte do grupo, eu posso colocar uma restrição. Aqui, eu posso ser colaborador 2. Tem restrição de leitura. Ou seja, nem leitura ele vai ter, certo? Se eu colocar restrição de gravação, ele só vai conseguir ver a leitura. Então, é só o que está, o que é menor, né? Quando você faz a restrição, ele é ao contrário da permissão, certo? Aqui, ele vai ser restrito listar conteúdo. Basta marcar aqui, então, ele não vai ver. Apesar de ele estar aqui, o usuário estar aqui na permissão, se eu colocar na restrição, ele não vai conseguir ver, certo? E, perceba que essa permissão e essa restrição, você pode colocar por grupo também. Então, faria mais sentido se fosse por grupo, certo? Tem um ponto aqui que não apareceu, que permissões, restrições, é a parte de herança de segurança. Ele só aparece quando você cria uma pasta dentro da outra, certo? Então, vamos lá. Vou confirmar a minha pasta. Vou acessá-la e vou criar outra pasta. Vou colocar o nome aqui. Subpasta User Function, certo? E vou editar também. Vou aqui na direita e colocar propriedades. Lá em segurança, você vê que a gente tem permissões, as restrições e tem herda segurança do pai. Então, é bem simples o conceito. Para você não ter que cada subpasta coloque na segurança, você vem aqui e marca, herda segurança. Então, essa subpasta aqui já vai ter as mesmas seguranças, o mesmo controle de segurança que tem na pasta raiz, que é o teste User Function, né? Desculpa, pasta raiz não, a pasta que é o pai dela, né? Certo? Então, é isso aí. Se você gostou, se tem mais interesse em Fluid, coloca um comentário, dá um joinha aí no Facebook, dá um joinha no YouTube, que a gente está bem interessado em fazer mais posts sobre o Fluid. Tem demanda, a gente faz com o pessoal dando retorno, a gente vai produzir mais conteúdo, tá certo? Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho